No dia em que Portugal fez história a passar pela primeira vez neste século pós-quartos final do Mundial, passou-se a falar em Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Mas quem é que é esse Ronaldo? À beira de 11 milhões de portugueses. É só mais um? A contribuir para a taxa de desemprego? A questão é, o Ronaldo já tem patrocínio com a Liga, o Ruben Neves já sabe que era um patrocínio com a Garnier, e o Rafael Leão, eu acho que o Rafael Leão que era um patrocínio da Colgate, de certeza absoluta. O gajo marcou dois golos neste Mundial, marcou os dois a sorrir. E tanto se fala nos bancos suíços, que são bancos offshore, que são os melhores bancos da Europa. E o banco português? No nosso banco temos o Ronaldo, temos o Rafael Leão, temos o Vitinho, até estamos a brincar. Nosso banco é que é um banco de luxo. Agora esses bancos suíços. Falar no Vitinho, é pena mesmo ele ser ponta de lança, não é? Porque senão ele tinha tirado lugar ao William naquele meio campo. É só pena ele ser ponta de lança. Ponta de lança. Engraçado, engraçado, foi o William que ele foi dizer a um jornalista. Espera aí, não é assim? Engraçado, engraçado, foi o William, não é? Que disse a um jornalista que não era lento, na verdade. E que não podia controlar os memes que faziam sobre ele ser lento. O problema é que já fazemos estes memes há seis anos. E só agora é que ele se apercebeu. Mas acho que a lição a tirar deste jogo de Portugal é que as rivalidades são o menos que as fazemos. Olha-me para esta jogada coletiva. Temos o Otávio a tocar de calcanhar para o Félix, que faz uma vírgula e mete o Gonçalo Ramos e a jogada acaba por acaso em golo. Estamos a falar do Otávio, não é? O jogador mais odiado pelos benfiquistas a trocar a bola com o Félix. O jogador mais odiado pelos portistas. Tocos de calcanhar e vírgulas e isto de jogar contra a Suíça, não é? Quem estava a distribuir o chocolate éramos nós. Isto meio que parece uma amizade improvável. Mas vamos a ver, os gays têm duas coisas em comum. Primeiro, além de serem portugueses, eles são os gays mais odiados pela Suíça. A seguir ao Gonçalo Ramos. Vou falar no Gonçalo Ramos. No dia em que o moço faz história para Portugal, a marcar um hat-trick e a apurar Portugal para os quartos de final, os jornalistas só lhe perguntaram como é que ele se sentia por ter tirado o lugar ao Ronaldo. A questão é que ele nem sequer tirou o lugar ao Ronaldo, não é? Até porque o lugar do Ronaldo é no banco. O mais chato não é isso, não é? O mais chato é que no dia a seguir ao Gonçalo Ramos ter marcado um hat-trick, ter sido o herói nacional e tudo mais, pá, vazaram um vídeo dele. Como é que eu acabei de dizer isto? A espancar o marreco. Ah pá, isso não é bonito. Olha, um gajo como o Gonçalo Ramos não pode ser só bom com os pés também, não é? Agora falando a sério. Vocês que sabem qual era o guarda-redes da Suíça, estamos a falar do Sommer. Estamos a falar do guarda-redes com mais reflexos do mundo. Está comprovado. Tenho noção que o Gonçalo Ramos meteu-lhe um bujardo na baliza, o segundo golo meteu-lhe uma cueca e o terceiro golo picou-lhe a bola por cima. É que agora o Sommer olha-se ao espelho e não vê nada. Por Gonçalo Ramos ter olhos-reflexos. Nisto, também quero tirar o chapéu ao Fernando Santos. Ó pá, não sei como é que ele conseguiu meter o Ronaldo no banco, não sei se ele teve que pedir autorização ao Marcelo, não sei. Mas foi bom, marcou uma posição, mostra ao Ronaldo que não há lugares cativos na seleção. Tirando o William, claro. E claro, não é que uma equipa vai jogar assim, como é que eu não ia de acreditar? Então nós dizimamos. Suíça, o que é isso? Nós já ganhamos ao Ghana, nós já ganhamos ao Uruguai. Por acaso, tínhamos a obrigação de ganhar à Coreia. Também estávamos já com a equipa suplente. E quem é que a Coreia tinha? Tinha o Sun, que é aquele extremo do Tottenham. Tinha os BTS. Eu tinha aquele quinteto defensivo, que era o Kim 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 Kim. Kim 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 Kim.